Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite. Boa noite. A angústia de uma espera sem fim. Somente no ano passado, mais de três crianças desapareceram por dia, em média, no Rio Grande do Sul. Hoje, o Panorama se une ao esforço da Polícia Civil do Estado, que lançou uma campanha com o objetivo de localizar o paradeiro desses pequenos gaúchos. Vamos saber o que leva um jovem a fugir de casa. Como operam os criminosos que aliciam e sequestram menores de idade. A dor dos pais que aguardam notícias dos filhos desaparecidos. Veja também, chuva diminui, mas cheia do Rio Jacuí ainda tira famílias de casa na região central. No quadro Cidadania, saiba como funciona a rede de proteção aos animais de rua da capital. E você não pode perder as dicas de música do Paulinho Moreira. Mais de 1.300 jovens, crianças ou adolescentes sumiram de casa no Rio Grande do Sul em 2016. São mais de três por dia, em média. O desespero de não saber o paradeiro de um filho ou parente aumenta a cada minuto sem notícia. Para boa parte das famílias, a espera termina com um final feliz. Mas para outras, é uma lacuna que ainda não se fechou. Ah, claro, meu sonho era ter ele dentro de casa, né? O desejo é de quem não vê o próprio filho há meio ano. Wesley Soares fugiu da casa onde residia com o pai no bairro Protásio Alves numa tarde de sábado. Desde então, Milton sabe que o adolescente esteve em Tramandaí na companhia de uma irmã e que voltou para a capital. Só que hoje o paradeiro do garoto, que tem apenas 16 anos, é desconhecido. O pai ainda não tem respostas do porquê o Wesley teria fugido de casa. Eu acredito que seja uma influência, né? Alguém que conheceu na rua, alguém que incentivava ele dessa prática, né? A gente, por mais que não queira pensar, queira imaginar que esteja bem, mas sabe que não, né? Então essa preocupação é uma preocupação constante o dia todo, a noite toda vai dormir. Qualquer coisa que faça ou vê alguém parecido na rua, pensa que é ele. Casos como o de Wesley representam 90% dos sumiços registrados na Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente em Porto Alegre. Segundo esta delegada, os motivos geralmente envolvem brigas familiares, namoro não aprovado e drogas, além de abusos ou maus tratos. Já no caso de crianças, a origem do problema quase sempre é mais simples. Elas esquecem de avisar que saíram de casa. Só em 2016, 1.451 crianças e adolescentes foram registradas como desaparecidas em Porto Alegre. Dessas, 1.064 foram localizadas. Já nos primeiros quatro meses do ano, a capital teve 395 ocorrências de sumiço. Em mais de 90% delas, os desaparecidos foram encontrados. Para prevenir o desaparecimento de crianças e adolescentes, a gente sempre orienta que os pais fiquem atentos ao comportamento dos seus filhos. Conheçam quem são os melhores amigos, quem são as companhias que o seu filho anda na escola e no bairro. Que saiba quais as redes sociais que o adolescente está verificando, que está acessando. Sempre ter mais ou menos a rotina, conhecer o seu filho e ver onde ele frequenta, com quem ele anda. Mas se o pior acontecer, a delegada orienta os responsáveis a registrarem um boletim de ocorrência em qualquer delegacia da cidade. Não é preciso esperar 24 horas. Quanto mais informações forem repassadas à polícia, melhor. Para ajudar nas investigações, uma campanha iniciada no Shopping Total tem colocado a foto de adolescentes desaparecidos em destaque. O cartaz com informações sobre como proceder, caso saiba o paradeiro desses menores, será trocado a cada 15 dias. Além de chamar a atenção dos que passam, é uma forma de renovar a esperança de quem está em casa à espera de notícias. 25 de maio foi o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas. Para marcar a data, a Polícia Civil do Estado lançou uma campanha com o objetivo de localizar o paradeiro dos jovens gaúchos que sumiram de casa. Para conversar com a gente sobre os motivos e as medidas a serem tomadas em caso de desaparecimento de uma pessoa conhecida, nós estamos recebendo aqui no Panorama a delegada de Polícia, Sônia Dalinha, e a psicóloga Suzana Brown. Lembrando que você de casa pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Boa noite, sejam bem-vindas ao Panorama. Bom, os motivos de desaparecimento de crianças e adolescentes mudam muito de um para o outro? Quais são os principais motivos? Na verdade, nós temos assim bem claros os principais motivos. Em geral, tem a questão sentimental da jovem ou do jovem que por acaso os seus pais não aprovem um relacionamento, isso acontece muito na adolescência. Tem os maus tratos também, que é quando o pré-adolescente ou o adolescente está se sentindo ferido nos seus direitos, se sentindo revoltado com algum tipo de tratamento que acontece na casa e também o abuso sexual, né? Que é um dos motivos desta saída. A criança, até uma determinada data, ela não sai, ela permanece, até porque é muito imatura para tomar uma decisão de abandonar a casa dos seus pais. Mas, no momento da pré-adolescência e da adolescência, esses três motivos são os que se sobressaem para os desaparecimentos. No caso de criança, tem muito isso do esquecimento, mas esquecer de avisar e na casa de um amigo, ou normalmente a situação é mais séria, costuma ser um caso de sequestro, por exemplo? Nos nossos casos relatados, a grande maioria é relacionada com esses três motivos que eu relatei. Claro que existem também casos mais graves, que é essa questão de sequestros, mas são bem mais raros. E o que se percebe é que, pelos desaparecimentos serem em razão de desentendimento familiar, as localizações também acontecem com uma certa facilidade, né? Ou retornam, mas não comunicam à polícia, então nós depois vamos fazer esse levantamento para verificar se retornaram à casa ou não. Muitas vezes chegamos lá e efetivamente o adolescente retornou e não comunicou, né? Mas, na verdade, nós temos um índice alto de reencontro. Isso não nos deixa relaxados, de qualquer maneira, no sentido de que estamos sempre atentos aos desaparecimentos. E o que as pessoas da família devem fazer quando acontece um caso de desaparecimento? Por exemplo, a questão das 24 horas já se sabe que é um mito, né? Não precisa esperar tanto tempo. Em absoluto. Nós temos até legislação sobre isso. A busca é imediata. Nós temos que, imediatamente, levar o conhecimento da autoridade policial. O desaparecimento pode ser no DECA, pode ser na delegacia mais próxima, para que a gente possa, desde já, tomar as necessárias providências para a localização. E falando em busca imediata, esse é o nome também de um projeto em que o Rio Grande do Sul é pioneiro, né, Suzana? Como é que é esse projeto? O que ele busca fazer, então? Bom, eu acho que é o que a delegada Sônia comentou. Acho que é a importância da família ter uma atitude imediata. Quer dizer, levar na delegacia, na delegacia mais próxima, ou no próprio DECA, que tem um plantão de 24 horas também, uma foto de preferência recente, saber com quem o seu filho, com quem ele, as amizades dele. A questão da escola, que também é muito importante. A escola, os professores também precisam ficarem atentos quando esse aluno, por exemplo, não comparece na sala de aula, né? E uma coisa que eu acho que também que é importante, nós, com a nossa experiência, que atendemos crianças desaparecidas, eu acho que até a delegada Sônia vai concordar, que é a importância também, porque as crianças, principalmente os pré-adolescentes, ou os adolescentes, eles levam sempre um amiguinho para dormir em casa. E, às vezes, esse amiguinho não está saindo de casa, né? Então, as famílias não tomam, assim, uma atitude de saber quem é essa criança, ou esse adolescente, quem é essa família, e comunicar aos pais dessa criança, ou adolescente, que ele está na sua casa. Porque, às vezes, o amiguinho, o amiguinho, eles acolhem ele, e aí os pais ficam desesperados procurando, né? Então, assim, tem que haver esse controle, assim, de saber onde é que está seu filho, com quem ele está, o que ele está fazendo. Bom, e para quem procura delegacia, então, procura ajuda, o que é fundamental ter em mente? A gente falava de uma foto, levar uma foto atualizada, o que mais que tem que pensar para tentar facilitar o trabalho da polícia? É muito importante para nós, da polícia, que nos digam as roupas que estava vestindo no momento do desaparecimento, se levou algum recurso, algum dinheiro, se levou o celular, né? Depois nós fazemos o roteiro, verificamos quais são os amigos que ele visita ultimamente, quais são os relacionamentos que ele tem, né? Se é possível que ele saiba se locomover para a casa de uma madrinha, de um tio distante, mas que ele sabe como chegar. Então, é esse tipo de itinerário que nós vamos percorrer para ver, né, de que forma é possível localizá-lo pelos traços que ele deixou, pelos vestígios que ele deixou. É muito importante que, como disse a Suzana Brown, que tenha uma foto atualizada e que também tenha mais elementos que possam fazer com que a polícia chegue mais rápido a essa criança e a esse adolescente. Qualquer informação é muito importante, né? Nós gostaríamos de mencionar os números de telefone para denúncias, casos, se perceba que tem algum adolescente, né, que estaria fora da sua residência. Eu anotei aqui, inclusive, o novo WhatsApp da Polícia Civil, 984187814. Esse é um WhatsApp para qualquer tipo de denúncia. Então, nós estamos em dia, né, com a tecnologia para que as pessoas possam denunciar, não precisa se identificar. E o nosso 0800, 0800-642-6400, que é do próprio DECA. Portanto, nós contamos também com a população, com a comunidade, para nos deixar informados sobre qualquer assunto que possamos trazer resultados positivos para a sociedade. Vamos esforçar esses telefones no próximo bloco, que a gente continua essa conversa. Exatamente. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o que fazer em caso de desaparecimento de alguém próximo, de alguém da família. Isso aí. E segue até a próxima segunda-feira, aqui em Porto Alegre, a Semana dos Alimentos Orgânicos. Quem vai nos trazer mais informações sobre o evento é a repórter Lívia Guilhermano. Boa noite, Lívia. Boa noite, Dalva e Fernanda. Diversas atividades, como feiras, oficinas e seminários, vão acontecer em diferentes municípios do Estado. Tudo isso para discutir os benefícios dos alimentos orgânicos para o consumo, mas também chamando a atenção de agricultores para a oportunidade desse tipo de produção. Quem nos traz mais detalhes é o secretário de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado, José Mineto. Secretário, a programação é bastante intensa, não é? Qual a mensagem que a Semana dos Alimentos Orgânicos quer passar? Bom, a mensagem é estimular aos consumidores o consumo de alimento orgânico. Além de estimular o consumo, é também esclarecer os benefícios nutricionais que esses produtos orgânicos têm e trazem com o slogan de que o produto orgânico é bom para a vida. Então, isso é importante, esses benefícios têm várias regiões do Estado, vários municípios promovendo eventos, oficinas, degustação de produtos orgânicos. E, além, nós aqui do Rio Grande do Sul somos o primeiro Estado, a nível de Brasil, que lançou o Plano Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica. Claro que tem todo um comitê gestor que envolve o governo federal, inclusive o Ministério da Agricultura, que esta Semana de Consumo de Alimento Orgânico é coordenado pelo Ministério da Agricultura, a coordenação envolve a Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo e outras secretarias do Estado, assim como outras instituições governamentais, não governamentais, da sociedade civil, buscando a conscientizar, que é importante, sim, é uma oportunidade, essa linha de produção de produtos orgânicos. Temos desafios pela frente? Temos, sim. Mas é assim, no dia de hoje fizemos a abertura, participamos, inclusive, do Dante Barone, participamos numa ação no LAMI também, lá onde hoje houve trocas de experiência, de sementes, manutenção, germoplasmas, enfim, tudo o que é possível fazer. E, além disso, o plano estadual, por exemplo, tem ações na área da assistência técnica, assistência rural, esse é o objetivo que a gente alcançar. Claro, aqueles agricultores, fundamentalmente pequeno agricultor familiar, têm a oportunidade, se ele quiser migrar, produzir produtos orgânicos e agroecológicos, ele tem a oportunidade, através da assistência técnica, da nossa conveniada EMATER, que possa prestar essa orientação ao agricultor que necessitar. Então, esse é o, e ações, assim como, junto com o Ministério da Agricultura, outras entidades, outras secretarias que nós temos na ação transversal do Estado, e a desenvolvimento rural, pesca e cooperativismo, que tem a responsabilidade de coordenar esse plano a nível estadual. Então, volto a dizer, o objetivo dessa semana de consumo orgânico é conscientizar os consumidores, e também que é bom a questão do conceito nutricional desses produtos, e também do ponto de vista do plano estadual, é também motivar para a produção e consumo de produtos orgânicos. E temos um espaço, inclusive, na nossa SEASA, que é vinculada para que os produtores que produzem produtos orgânicos possam comercializá-los na SEASA, que tem seu espaço que nós abrimos no ano passado. Está certo, secretário. Muito obrigada por conversar conosco hoje. Bom, então, só lembrando que quem quiser ver a programação completa, é só entrar no site www.agricultura.gov.br. Voltamos ao estúdio. Está certo, Lívia. Muito obrigada. E foram confirmadas mais três mortes por gripe no Estado, entre elas, uma criança de 4 anos. Com isso, subiu para 10 o número de vítimas da doença em 2017, no Rio Grande do Sul. Veja outras notícias no resumo do dia. O resultado do feirão da casa própria na capital gaúcha mostrou o mercado imobiliário aquecido na avaliação dos gestores da Caixa Federal. Isso porque o volume de vendas foi semelhante ao do ano passado, ultrapassando um bilhão de reais. Aproximadamente 10 mil visitantes passaram pelo evento realizado na Fiergs no último fim de semana. E o bonde da cidadania arrecadou hoje doações para a campanha do agasalho. Foi no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Lá, a Prefeitura da capital promoveu atrações para crianças e adolescentes, com o objetivo de incentivar a solidariedade. No dia 1º de junho, o bonde vai passar pelo Parque Germânia. E no dia 2, vai até a Redenção. A campanha termina em 31 de agosto. E você que está nos assistindo, tem alguma pergunta ou sugestão que gostaria de mandar para o Panorama? Então escreve para a gente pelas redes sociais. É só anotar os contatos que aparecem na tela. Ainda nesta edição, relembre casos de pessoas desaparecidas que comoveram a sociedade. A situação dos desabrigados pelas chuvas no Estado. E saiba como funciona a rede de proteção aos animais de rua da capital. É daqui a pouco. Casos de pessoas desaparecidas que ficam sem esclarecimento por muito tempo não são incomuns. Em 2016, a Polícia Civil Gaúcha registrou mais de 1.300 desaparecimentos de crianças e adolescentes em Porto Alegre. Pelo menos 300 não foram localizados ainda. Já na Europa, estatísticas de 2015 apontam que a cada dois minutos, um menor desapareceu no continente. Longe ou perto daqui, esses casos comovem pelo sofrimento causado às famílias. Principalmente quando ficam sem respostas. A professora universitária Cláudia Hartleben, moradora de Pelotas, na região sul, desapareceu em abril de 2015, quando tinha 47 anos. Ela foi vista pela última vez após jantar com uma amiga. O ex-marido e o filho chegaram a ser acusados de homicídio, mas o processo não foi adiante por falta de provas. O Ministério Público continua trabalhando com a hipótese de homicídio, já que não vê motivos para o desaparecimento. Outro caso que ficou conhecido é o da irmã do lutador Vitor Belfort. Priscila, de 29 anos, saiu do trabalho no centro do Rio de Janeiro em 2004 e nunca mais foi vista. Mas o caso da menina britânica Madalene McCain talvez seja o que mais repercutiu mundialmente. Ela desapareceu há 10 anos, em maio de 2007. A menina de 3 anos sumiu em um quarto de hotel de Portugal, onde se hospedava com os pais e os irmãos gêmeos menores. A hipótese de o casal ter planejado o crime que vitimou a menina acabou sendo descartada. Policiais ingleses e portugueses seguiram investigando o caso. Aqui no estúdio nós continuamos conversando sobre pessoas desaparecidas com a delegada de polícia Sônia Dalinha e também com a psicóloga Suzana Brown. Bom, a gente viu aí alguns casos emblemáticos de pessoas que até agora não foram encontradas. Isso é muito comum. Quantas pessoas no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem ainda desaparecidas? Na verdade, nós temos um índice bem alto da localização dos desaparecidos. São em torno de 75% que são localizados. Tanto é que na matéria até se falou 1.350 ocorrências, 1.004 foram localizados no decorrer do ano passado. Então, a gente vê que tem, claro, um percentual de insucesso e que muitas vezes tem uma relação com os maus tratos sofridos em família que esse adolescente, esse pré-adolescente ou se for do sexo feminino, sofreu um abuso sexual, por exemplo, e ela não deseja mais retornar. Então, aí ela realmente não se deixa encontrar. Então, está dentro desse percentual de não encontrados. E, claro, se nós pensarmos de uma maneira mais profunda a respeito de determinados dramas sociais, pode acontecer esse rapto, no caso, para exploração sexual. São casos, assim, muito raros, mas que também estão dentro desse percentual de não encontro da pessoa desaparecida. Agora, principalmente no caso dos adolescentes, assim, tem como a família perceber, tem algum indício ali que possa fazer com que daqui a pouco não chegue ao fato desse adolescente sair mesmo de casa? Olha, eu acredito que é pelo comportamento dele, né? Então, também tem que cuidar muito das redes sociais, a internet, né? Eles acabam, por exemplo, é um difícil diálogo entre a família. Também tem a questão da própria violência doméstica, a própria ameaça, né? Que os pais também, de repente, ameaçam. Olha, se não fizeres isso, tu vai apanhar, eu vou te cortar isso. Quando teu pai chegar... É, daqui a pouco, quando teu pai chegar, tu vai ver, porque às vezes recebe alguma reclamação da escola, por exemplo. Então, isso é, sim, um instrumento para que eles acabem saindo de casa, né? E aí, não querendo ser encontrados, né? As relações amorosas que são proibidas, né? Então, a gente também... Existe uma série de fatores, só que o que a gente tem que frisar muito é que a gente não pode nunca subestimar a conduta de um adolescente. Porque eles dão pistas que eles vão desaparecer, né? Exatamente. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Que pistas seriam essas, por exemplo? Piscas, tipo, quer dizer, discussões muito agressivas, não conseguem ter diálogo, de repente, ficam isolados, não compatiam com a família, né? E às vezes verbalizam, eu vou embora. Eu vou embora. Faz uma mochilinha. Isso. E a mãe ou o pai, desatentos, não dão importância. Acham que não vai ter coragem. Exato, é. E também a importância da comunicação entre os familiares. Porque, às vezes, eles dizem que vão para a casa da avó e aí os pais acham que eles estão na casa da avó ou do avô, enfim, de algum parente próximo. E esses, e essa avó acha que eles retornaram para a casa dos pais. Então, quer dizer, tem que haver um diálogo também. Dizer, olha, fulano chegou, olha, fulano está em casa. Não, porque ela saiu dizendo que é aí. Quer dizer, eu acho que fica tudo muito vulnerável. Na realidade, as crianças e os nossos adolescentes aparecem pela vulnerabilidade da família. E deve ser muito difícil também para a família, principalmente quando não tem responsabilidade maior sobre o desaparecimento, no caso de maus-tratos, por exemplo. Deve ser muito difícil lidar com o sumiço das pessoas. O DECA tinha algum serviço, por exemplo, de auxílio, de assistência a essas famílias para lidar com a questão psicológica? Olha, não só o DECA, como a Polícia Civil, a gente tem um parceiro muito atuante que é o Conselho Tutelar, né? Então, acho que é importante também as redes de proteção se ajudarem, né? Então, nós temos os centros de referência da assistência social, o CRAS, por exemplo, que estão espalhados aí em Porto Alegre e até pelo Rio Grande do Sul. Quer dizer, eu acho que a rede, ela tem que levar o caso do desaparecimento como uma coisa de rotina mesmo, de conversa, né? Então, assim, ó, tudo que chega para a polícia, eles são encaminhados, né? Só para a gente encerrar, a gente queria falar também da campanha, né? Sim, sim. Que foi lançada nesse mês, rapidamente. Dia 25 foi o Dia Internacional da Criança e Adolescente Desaparecidos. Nós lançamos um totem com a fotografia de uma desaparecida, né? Em convênio, em parceria com o Shopping Total, que é um parceiro já de longa data da Polícia Civil. E nós vamos estar trocando essa foto a cada 15 dias. Todos os órgãos de imprensa levaram, né? As suas anotações na questão dos desaparecimentos também, para auxiliar, caso seja necessário, né? Nós vamos solicitar sempre esse auxílio. E eu verifiquei, eu, inclusive, no dia 25, estávamos lá com o chefe de polícia e demais delegados envolvidos na questão dos desaparecimentos. E eu notei que o público flui muito por ali, para, olha, faz perguntas, né? Então, realmente, eu acho que... Mobiliza, né? Isso. Desta forma, eu acho que nós vamos conseguir que a comunidade nos auxilie para fazer a localização dessa cifra que a gente não encontra. E os contatos? Os contatos que a gente mencionou no bloco anterior estão na tela. Então, para quem quiser mandar, enfim, falar sobre crianças, adolescentes, pessoas desaparecidas ou fazer alguma denúncia. Lembrando também que, no caso de pessoas que são encontradas, tem que ir na delegacia e informar, senão muitos documentos não podem ser retirados, né? Exatamente. Duas coisas importantes. Primeiro, não esperar 24 horas, fazer o relato imediato para a polícia civil, para a autoridade policial. E segundo, no momento da localização, essa criança, esse adolescente retornou, comunicar à polícia também para que a gente não esteja ainda com aquela pauta, né? Para próximo trabalho de localização. E a pessoa também não vai poder retirar documentos, segundo a via, então, importante esse lembrete aí. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no Panorama. Agradecemos o espaço. Muito obrigada. Até a próxima. Bom, e o governo do Estado mudou a estratégia na tentativa de privatizar a CE, a Sulgaz e a CRM. Agora, ao invés de aprovar na Assembleia Legislativa uma proposta de emenda à Constituição que retire a obrigatoriedade do plebiscito para se desfazer das estatais, vai avançar para uma consulta pública aos eleitores gaúchos. Segundo o deputado Gabriel Souza, líder do governo na Assembleia, o Executivo deve encaminhar o decreto solicitando o plebiscito até o dia 15 de junho. O objetivo é realizar a consulta no dia 15 de novembro deste ano. Foi uma terça-feira agitada no Parlamento gaúcho. No fim da manhã, durante reunião de líderes, Gabriel Souza tentou colocar em votação as sete PECs do Executivo que estavam na ordem do dia. Porém, apenas a PEC 255, que exclui das atribuições da Brigada Militar, a Guarda Externa dos Presídios, e a 261, que altera a noção de tempo de serviço, pela de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, obtiveram votos necessários para ir a plenário. Mesmo assim, somente a primeira chegou a ser debatida pelos deputados. É que antes das seis horas da tarde, a ordem do dia foi encerrada por falta de quórum. Essas duas propostas de emenda à Constituição devem ser votadas na próxima terça-feira, dia 6 de junho. E o governador José Evo Sartori falou sobre o pedido de convocação do plebiscito para federalização ou privatização de empresas estatais. Nós mandamos para a Assembleia, no ano passado, um projeto para agilizar o processo de privatização ou federalização de três companhias gaúchas, a CE, a Sulgas e a CRM. Todas elas, em maior ou menor medida, têm uma realidade de grandes problemas estruturais. São insustentáveis do ponto de vista da gestão ou não têm capacidade de investimento. E realizam atividades que não precisam mais ser feitas pelo próprio Estado. Mas não havendo acordo no Colégio de Líderes para a votação desse projeto, estou solicitando à Assembleia Legislativa que convoque o plebiscito para que a população decida, não só sobre o nosso futuro, ou o futuro dessas companhias, mas sobre o futuro do Rio Grande, do Estado do Rio Grande. E os vereadores podem votar amanhã um projeto que vai permitir o congelamento dos salários dos servidores da capital. Enquanto isso, os municipários cobram políticas com ênfase no aumento das receitas. O debate aconteceu hoje em audiência pública na Câmara, em análise o resultado financeiro da Prefeitura nos primeiros quatro meses do ano. O primeiro quadrimestre costuma ser de boas receitas para o município, por causa da antecipação do IPTU e das transferências pelo Estado de Valores do IPVA, pois Porto Alegre teve uma variação positiva de 0,72% na arrecadação em relação ao ano passado. Na outra ponta, o município conteve gastos, mas teve queda geral de despesas, mantendo a variação em 0,38%. O secretário da Fazenda chamou a atenção para o aumento real de 7,82% na despesa com pessoal e encargos sociais, por causa de reajuste acertado no ano passado e pago agora. Ele pediu aos vereadores a aprovação no plenário amanhã do projeto que desobriga o reajuste anual da inflação aos servidores, permitindo congelar os salários quando não houver caixa. Não tem nenhuma previsão no Estado, na União e nenhuma outra grande capital, nenhum outro Estado, que obrigue a Prefeitura a dar aumento quando não tem dinheiro. O orçamento aprovado pela Câmara de Vereadores no ano passado não previa aumento. Nem isso evita o parcelamento porque nós já estamos pagando 6% de aumento da gestão anterior agora. Os auditores da Receita Municipal participaram da audiência. Eles contestam o foco na despesa e elencam uma série de medidas para ampliar a arrecadação do município. É meritório toda a diminuição de despesa e esse é um trabalho de casa que está sendo bem feito. Agora, a parte da Receita não está sendo bem feita. Nós propusemos diversas atividades que são morosas, que não estão sendo discutidas, como refis, negativação, revisão da planta do IPTU. São tudo coisas que melhorariam e ajudariam muito na solução da Receita e não estão sendo tocadas com a mesma rapidez ou com a mesma intenção. Qual é a intenção? É deixar o caos para que se negocie, para que se achar que nesse momento o funcionalismo... Eu nunca ouvi uma palavra do senhor prefeito para combater a sonegação. Nós já temos um projeto de lei que nós, inclusive, colocamos aqui para os vereadores tentarem aprovar com a máxima urgência, que é um que permite protestar aqueles devedores de tributos, aqueles que estão discutindo na justiça, que estão protelando e não querem pagar. Isso é fundamental. Nós também vamos discutir, nós já colocamos aqui a questão da planta de valores do IPTU, mas essa discussão só vai valer para o ano que vem. Nós já temos um trabalho de combate à sonegação de cobrança de devedores muito forte, mas são coisas que têm que ser tratadas com o seu tempo. Agora o nosso foco é redução de despesas, porque a população, inclusive, ela só vai aceitar qualquer projeto que possa aumentar a arrecadação se nós primeiro fizermos o nosso tema de casa. Outros projetos em análise na Câmara de Vereadores propõem o aumento de 11 para 14% na alíquota de contribuição previdenciária dos servidores e a autorização para contratar financiamento de 120 milhões de reais para pagar atrasados e garantir contrapartidas para retomar as chamadas obras da Copa de 2014, que estão paralisadas. E agora é hora de dica cultural aqui no Panorama. Hoje tem música instrumental brasileira misturada com o tradicional jazz americano. A Jazz à Pampa apresenta um repertório baseado exclusivamente em compositores brasileiros, como Hermeto Pascual, Milton Nascimento, César Camargo Mariano e Toninho Horta. É daqui a pouco, às 10 da noite, no Espaço 512, ali na Cidade Baixa. E agora quem está aqui com a gente é Paulinho Moreira, apresentador do Sessão Jazz da FM Cultura, que amanhã vai comandar mais uma edição do Audições Comentadas, que é um evento organizado pelo Instituto Lingue. Boa noite, Paulinho. Tudo bem, meninas? Tudo bem, bem-vindo. Obrigado. Qual é o assunto, então, amanhã? Pois é, vamos fazer um alto jabá aqui. Tem todo o direito. Amanhã a gente vai analisar um disco importantíssimo para a história da música brasileira, que é esse aqui, ó. Tropicália ou Panes Exercenses. Um disco que foi gravado em 1968 e que reúne, na época, vários talentos emergentes da música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Os Mutantes, Tom Zé, a Gal Costa, que estava surgindo. E aqui, junto com ele, está aqui, tomando um chazinho no penico, o maestro Rogério Duprá. Essa turma toda se juntou, na época, e resolveu fazer uma grande mistura da sonoridade do rock com a música brasileira, com o brega, com a Carmen Miranda, e acabou se transformando nesse disco e no movimento Tropicalismo. E eu vou falar amanhã sobre esse disco. A gente vai ouvir esse disco na íntegra, lá no Instituto Língua, e vamos ouvir discos do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, da Gal Costa, dos Mutantes, que foram gravados na mesma época e que tinham essa preocupação estética de misturar tudo, né? Fugir um pouco da ditadura da Bossa Nova, na década de 60, em plena ditadura militar. Então, amanhã, 7h30 da noite, lá no Instituto Língua, na João Caetano 440, eu vou estar falando sobre Tropicalismo. E no mês que vem, a minha audição comentada vai ser sobre a invasão britânica do rock and roll nos Estados Unidos, na primeira metade da década de 60. Inscrições, www.institutoling.org.br, ou no horário, amanhã, 7h30 da noite, lá no Língua. Obrigado, meninas. Muito obrigada, Paulinho. Sucesso lá, então, o pessoal já está avisado. Obrigado. Até semana que vem. Bom, e termina amanhã o prazo para aditamento do FIES. Estudantes que não fizeram ainda a renovação do contrato devem ficar atentos para não perder o prazo que já foi prorrogado. Mais de um milhão de alunos já fizeram o aditamento, o que corresponde a cerca de 83% dos mais de 1 milhão e 280 mil contratos previstos para o semestre. Veja agora mais um resumo de notícias do dia. Operação Metro a Metro investiga fraude em produtos de higiene e cumpre três mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. O foco da investigação do Ministério Público é um grupo familiar que praticava fraudes no tamanho e na quantidade de papel higiênico e toalha vendidos a órgãos públicos e a consumidores em mercados. Foram investigadas as marcas Luxor, Azaleia e Alphys. A ação é em conjunto com a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A Escola Pública do DETRAN-RS está com vagas abertas para o mês de junho nos cursos de Educação para Formação de Condutores e Segurança no Trânsito. A capacitação é direcionada a profissionais de Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e membros de CIPAS para atuarem como multiplicadores em educação e segurança no trânsito nas empresas. Informações e inscrições no Portal da Educação para o Trânsito. Representantes de trabalhadores em saúde fizeram uma manifestação em frente à Santa Casa, na capital. Conforme o Sindicato dos Enfermeiros, o protesto é devido à falta de reajuste equiparado à inflação, já que em 2016 o INPC em maio era de cerca de 10% e a patronal ofereceu 5% de reajuste sem retroatividade em novembro. O Banco de Leite do Hospital Presidente Vargas precisa de doações. O estoque, que tem capacidade de processar 100 litros de leite humano por mês, está em média com 15 litros por semana. Mães que estão com excesso de leite, saudáveis e moradoras da capital, podem procurar a instituição. O leite vai alimentar bebês prematuros internados na UTI, que atende pelo Sistema Único de Saúde e é referência em pré-natais de alto risco. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o Estado nesta terça-feira. E ainda, a situação das famílias desabrigadas pelas chuvas. É em instantes. Os moradores de Monte Negro, na região metropolitana, começam a retomar a rotina após as enchentes do rio Caí. Ainda tem família desabrigada no município, mas aos poucos elas estão voltando para casa. Pois é, só que a previsão é de muita chuva nos próximos dois dias e a Defesa Civil avalia se os retornos são arriscados neste momento. A reportagem é da TV Cultura do Vale. A enchente que tirou famílias de suas casas em Monte Negro está recuando desde a tarde de ontem. Ainda assim, há pontos de alagamentos na cidade e o rio Caí continua alto. No bairro Ferroviário, a limpeza das calçadas já começou, mas os moradores estão cientes de que uma nova enchente pode vir a partir de amanhã, caso se confirme os 100 milímetros de chuvas previstos para esta quarta e quinta-feira. Você vai deixar para fazer tudo, né? Aí é muita coisa, né? O resto é uma limpeza, porque se não limpar, vai ficar pior. No ginásio Azulão, no Parque Centenário, as famílias que estão alojadas em virtude das cheias do rio continuam no local. A ideia da Defesa Civil é só liberar essas pessoas quando elas puderem retornar para casa com segurança. Nós estamos aguardando uma reunião que nós faremos para decidir qual o caminho que seguiremos em decorrência dessa chuva que está por vir. Possivelmente essas famílias permanecerão aqui, algumas famílias já querem voltar para suas residências, então nós faremos as vistorias primeiro para saber se nós podemos autorizar as famílias a voltar. As 19 famílias que estão no Parque Centenário foram divididas em pequenas áreas e estão recebendo quatro refeições diárias, além de colchões e roupas providenciados pela Defesa Civil. Ainda assim, a demanda continua. De acordo com o Marcelo, ainda há necessidade de doação de alimentos para que eles consigam manter as pessoas até o fim da semana, data provável de volta para casa. Nós temos um banco de alimentos que não é suficiente até domingo, então a gente pede alimentos não perecíveis, materiais de higiene e limpeza. Já em Passo Fundo, na região norte, essa semana é de reconstrução e limpeza depois da cheia de arroios e córregos em vários bairros. O nível dos mananciais é considerado normal. A reportagem da UPF TV acompanhou o drama das famílias e o mutirão da Prefeitura pela cidade. Com a trégua na chuva, equipes da Prefeitura de Passo Fundo trabalham para auxiliar as famílias que tiveram prejuízos. É o caso aqui da dona Sueli. A dona de casa vive há 25 anos nessa rua. Já enfrentou outras enchentes, mas nunca como a que caiu sobre Passo Fundo no último sábado. E para você ter uma ideia do quanto foi rápido e a água assustou a família da dona Sueli, dá para você ver aqui, mais de um metro da água, a água invadiu pela garagem e acabou entrando na sala. E aquilo se veio e se foi para cá e se foi para lá. E daí a gente não podia abrir o portão ali da frente. E daí eu já nem podia sair dentro de casa, tiveram que me tirar. Daí veio bastante gente, né? Daí na hora choveu bastante gente aí para me ajudar. Dona Sueli perdeu eletrodomésticos, por pouco perdeu o carro e dentro de casa, móveis ficaram danificados. Do lado de fora, além do muro, o telhado da casa também sofreu danos. Os moradores da rua pedem a canalização deste córrego. Por ser aberto e com pouco escoamento, fica difícil a água escorrer por aqui. A combinação de lixo, descaso, mais a falta de educação e de respeito ao meio ambiente, causa isso tudo que estamos vendo. Com os bueiros nestas condições e a quantidade de lixo em algumas ruas, é praticamente certo que voltaremos a ter alagamentos em Passo Fundo. A água não escoa porque as bocas de lobo muitas vezes estão cheias de lixo. É garrafas pet, é sacolas plásticas. E isso acaba trancando a vazão da água. Consequentemente, com a grande quantidade de chuva que tivemos no sábado, acabou invadindo residências e trazendo todo esse transtorno. Cerca de 60 homens da Prefeitura de Passo Fundo estão trabalhando na retirada de árvores caídas, no desentupimento de canalização e na limpeza de ruas da cidade. Voltamos agora a falar com a repórter Lívia Guilhermano, que nos traz ao vivo as últimas informações sobre a situação das diversas regiões afetadas pela chuva no estado. Lívia? Já são 19 cidades em situação de emergência no estado. Sete a mais do que ontem. 60 municípios registraram danos causados pelas chuvas. Já são mais de 2.400 pessoas fora de suas casas em todo o estado, entre desabrigados e desalojados. Na região oeste, o nível do Rio Uruguai está subindo em Uruguaiana, Itaqui e São Borja. Há risco de cheias também no Guaíba, já que a chuva e o vento sul dificultam a vazão da água. Na região central do estado, uma das cidades que preocupa é a Cachoeira do Sul. O nível do Rio Jacuí não para de subir e mais de 20 famílias estão desabrigadas. São mais de 115 pessoas fora de casa. Hoje, o exército passou a integrar o mutirão da Defesa Civil no auxílio aos moradores atingidos tanto pela chuva, tanto pela cheia do Rio Jacuí, quanto do Rio Botucaraí. Móveis, colchões e eletrodomésticos não param de chegar ao ginásio da Fenarroz, onde são erguidas barracas que servem de moradia provisória para as famílias que não têm para onde ir. O nível do Rio Jacuí está 5 metros acima do normal e a expectativa é que suba mais 1 metro até amanhã. Em Cachoeira do Sul, a enchente não é novidade. Na maior cheia da história recente da cidade, algumas famílias precisaram ficar dois meses no ginásio da Fenarroz até a água baixar. Lembrando, então, que informações ou pedidos de auxílio podem ser feitos à Defesa Civil através do telefone 199. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lívia. E agora nós vamos ver como fica o tempo amanhã. Mas, infelizmente, a gente ainda não tem boas notícias. A quarta-feira deve ser mais um dia chuvoso no estado. Vamos ver no mapa, então. A chuva mais forte deve se concentrar na faixa norte, principalmente lá na divisa com Santa Catarina. E o motivo do mau tempo é uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão, que também vai provocar chuva lá em Santa Catarina. E isso é motivo de preocupação no estado, porque o que chover lá depois deve descer e provocar mais inundação às margens do rio Uruguai. Já nessa faixa mais clara no sul, o sol aparece, mas ainda tem risco de chuva fraca. E as temperaturas amanhã ficam amenas. Vamos ver na tabela, em Erechim, no norte, mínima de 11 e máxima de 14 graus. Já em Bagé, na campanha, o dia começa com temperatura baixa de 8 graus. E na capital gaúcha, temperaturas variando dos 14 aos 19 amanhã. Fernanda. A responsabilidade de cuidar dos animais que vivem no ambiente urbano é coletiva. Exige compromisso dos gestores públicos e também o envolvimento da sociedade. E muita gente aqui em Porto Alegre põe a mão na massa, ou melhor, na ração, no antipulgas, para dar atenção aos bichinhos que vivem nas ruas. São voluntários e profissionais que juntos formam uma verdadeira rede de proteção. Essas parcerias animais são o tema do quadro Cidadania de hoje. Cuidar dos animais que convivem com a gente exige compromisso individual, mas é também uma tarefa coletiva. É preciso cobrar políticas públicas que garantam os jeitos dos animais. Mas um número cada vez maior de pessoas dedica seu tempo e seu trabalho a criar uma rede de proteção para cuidar dos bichinhos que dividem a cidade com a gente. Hoje a gente conversa com a Mônica, que é veterinária aqui da Zona Sul e parceira de muitos protetores que tiram das ruas de Porto Alegre animais, cães e gatos, às vezes abandonados, às vezes nascidos na rua. Hoje nós vamos conhecer o trabalho destes protetores. Eu sou Mônica, tenho uma clínica na Zona Sul, onde já há muito tempo eu venho fazendo um trabalho junto com protetoras, resgatando animais e tal, de maus tratos ou não, só animais abandonados. E eu vi sempre a importância que nós, como veterinários, e assim como eu, tem vários que pensam da mesma forma, que a gente tem que ter esse foco de ajudar também, não é ajudar a fazer as coisas gratuitamente, nem nada, claro que não, enfim, não dá para ser assim, mas a gente realmente tem esse objetivo de tentar diminuir um pouco a quantidade de animais que andam na rua, né, soltos, sem donos, a gente precisa achar alguma forma. E a forma, pelo menos a mais rápida que se tem, é o foco de castrações, né, assim a gente vai diminuir a natalidade, assim a gente vai diminuir animais andarilhos, né. Então foi dois, quatro, seis, ali tem outra, né, esse aqui são das gatas de rua, né, Estão se recuperando. Estão se recuperando. Eu acho que a gente tem, com certeza, assim, no mínimo uns 20 grupos, né, tanto de protetores sozinhos, individuais, assim, como outros grupos mais engajados, que são esses projetos, que realmente eles têm, assim, o foco e sabem direitinho como que eles vão fazer, né, tem aqueles projetos que ela só visa fazer a castração e aí devolve para os locais, né, onde esses animais estavam, ou se conseguir dono, tutor, né, se conseguir um tutor, vai encaminhar, né. E daí a nossa contribuição é essa, é para que eles consigam fazer um trabalho num custo menor, né, e um trabalho nosso também, que a gente prioriza muito, assim, para ser um trabalho de qualidade, né, mas visando que eles possam pagar, né, e todos esses protetores, eles se viram bastante, ou com rifas, com brechós, com campanhas, né, que eles vão conseguindo fundos para arcar com as despesas da clínica, né. A gente tem um projeto muito legal, que a gente fechou, né, com o Café e Prós aqui da Zona Sul também, nossa, que eu achei bárbaro e eu realmente, eu me emocionei quando elas vieram me falar, porque elas fizeram um café, que é o Moca Animal, saborosíssimo, né, e que o, ela tira só o custo e o restante vai todo para um reservado, para um projeto de castrações, né, e elas já, já nos deram do semestre passado, já nos passaram esse valor e a gente já conseguiu ajudar, assim, ó, três protetores que realmente estavam precisando muito dessas castrações, né. Então, esse valor dali do café, que para quem foi tomar o café foi um prazer e também ajudou muito com essa, né, custear essas castrações. Durante todo o ano, a gente fica mais em campanha e os protetores também de ração, de conseguir rações e tal, só que chega no inverno, o cachorro ele acaba destruindo, brincando e tal, destruindo, então não tem pano que chegue, né, ou então chove, lava, daí não seca, então os protetores eles precisam muito, muito para esses abrigos ou para, enfim, quem tem mais de 20, né, cães tu imagina, né, precisa muito de caminha, de roupa para cachorro, de cobertor, às vezes qualquer coisa, um cobertorzinho lá que já está meio surrado, né, eles cortam e fazem vários, né. Então a gente iniciou essa campanha agora no comecinho de maio, visando assim, se as pessoas puderem trazer, tudo que puder trazer, vai ser bem-vindo, né, mas principalmente assim, caminhas, roupinhas de cachorro, cobertores, né, que às vezes é um cobertorzinho que já está meio surrado, que pode cortar e virar, se multiplicar, né, e a gente está aceitando, daí seria um posto de coleta e que a gente vai, pretende agora já em final de maio e junho, né, em maio, agora em maio a gente já conseguiu arrecadar algumas coisas, né, e nós já vamos começar a distribuição, né. Eu penso assim, que se cada um de nós, né, puder fazer um pouco isso com uma sociedade toda, né, a gente com certeza vai conseguir não resolver o problema, mas diminuir bastante, né, e claro que a gente pede também assim, sempre que se tivesse uma política, né, pública também mais efetiva para isso, como já se tentou aqui, mas efetivamente a gente não está vendo isso agora, né, na prática, seria importante, né, a gente também ter outros parceiros, né. Muito legal esse trabalho. Bom, e hoje tem debate TVE, vamos falar agora então com o Marcelo Bergter, apresentador, para saber o assunto de logo mais, boa noite Marcelo. Boa noite Dalva, boa noite Fernanda, bom, hoje a gente vai falar de política, só que política do Estado, vamos falar aí sobre a aprovação, sobre a votação dos projetos na Assembleia Legislativa e a conjectura política aqui no Estado do Rio Grande do Sul é daqui a pouquinho depois do panorama, contigo Dalva, Fernanda. Obrigada Marcelo, obrigada, bom programa logo mais, então você fica com o Debate TVE, uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto